Gente, eu tô aqui em casa fazendo comida e eu tô sentindo um espírito andando atrás de mim. Eu olho pro lado, eu vejo meio que um vulto. Eu tô o dia inteiro, de hoje de manhã, sentindo uma sensação de um vulto ou de algo me perseguindo aqui dentro dessa casa. E eu tô sentindo meio que de relance, sabe? Sabe, ontem, eu assisti um filme de terror. Terror, terror, terror. O nome do filme se chamava Se Sorria. E não sei se vocês já assistiram também o Telefone Preto. De terrorzaço, pesado o filme. E hoje, eu tô sentindo ter alguém me perseguindo. Será que é efeitos colaterais do filme que eu assisti? Ou é realmente alguma coisa espiritual? Exalabacana, xuricantarabarabaraya. Xarabaraya. Tá amarrado, sai em nome do Senhor. Exuricantara. Xararara. Rerere. Exararara. O povo fala isso na igreja ainda. Melhor tu meter o pé da minha casa. Vou fazer uma defumação aqui agora. Ajoelhar no pé da minha cama. Rezar uns três Ave Maria e uns três Pai Nosso. Se for alguma coisa que mandaram pra mim, vai sair. Porque eu não sou obrigado. Tô fazendo minha... Tô tentando fazer a minha janta. Ó o barulho, ó. Tentando fazer a minha janta em paz. E tem um raio de um espírito me perturbando. Fazendo eu sentir a presença. E quando eu olho, eu não vejo nada. Eu não sei se é pior ver ou ficar sempre nessa sensação a qual eu estou aqui. Entendeu? Eu estou sentindo que pode ser que seja alguma coisa mandada. Mas eu também tô achando que pode ser o efeito colaterais do filme que eu vi ontem. Pode ser. Não tenho certeza. E o Matheus ainda não está em casa. Não está em casa. Estou em casa sozinho. Devo ter medo? Não. Porque eu sou o homem que carrega a Dona Maria Mulambo. Mas estou com medo? Estou. Porque se eu ver o espírito, dependendo da forma que ele aparecer pra mim, eu vou quebrar minha casa toda. Vou correr lá pra rua. Vou gritar. Vou pedir socorro. E quando os crentes aqui virem, vê, não vão ver nada. Porque ele vai sumir. Porque ele não vai querer aparecer pros crentes. Porque os crentes não têm medo. Os crentes estão amarrados, repreendidos. Vai querer o quê? Me perturbar. Pode ser que seja meu erê, serpente? Pode ser. Porque eu não dei nada pra ele agora, no dia 25 de setembro. Mas falei pra ele, dia das crianças é dia 12. Então, dia 2 vai ter o seu presente. Agora aparece, agora que eu estou aqui ligado falando com vocês, pra vocês poderem ver. Não aparece. Poderia aparecer aqui na câmera, pra vocês poderem ver ele. O coisa ruim que está me perturbando. Né? Olha, eu estou até arrepiando. Meu Deus, está amarrado. Ele não precisa ser doido. E arararará, xaracantará, batalha. Até arrepiei aqui, ó. Que eu fiquei chamando. Até arrepiei. Parei, hein? Estava só brincando. Pode... Porta da rua. Você vem de tia da casa, eu não te chamei. Não sei como que tu veio parar aqui. Se tu veio mandado, vai pra quem te mandou. Bate lá na porta. Pá, pá, pá. O Léo me mandou de volta. Eu, hein? E é isso. Qualquer coisa, eu passo mais informações pra vocês. Entendeu? Se eu ver, eu conto pra vocês o que eu vi. Se eu não vi, finge que esse vídeo nem existiu. Vou acender uma velhinha ali no pé da Mulambo. E falar pra ela dar conta e prestar conta. Porque tem gente invadindo a casa dela. Me perturbando. E ela está assim. Ah, 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 ah. Ah, ah. Está ali parada. Como se nada tivesse acontecido. Meu Deus do céu. E é isso, gente. Estou aqui. Vou acender todas as minhas luzes. Porque o espírito gosta de escuridão. E na escuridão, se ele quiser aparecer, ele vai ter que aparecer com as luzes da casa tudo acesas. Porque eu não vou deitar pra ele. E é sobre isso. Era isso que eu queria falar pra vocês. Estou com um pouquinho de medo, hein?